Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez, estamos ao vivo transmitindo a entrevista de mais uma aprovada, vou chamá-la daqui a pouquinho, algumas informações importantes. Primeiro que a voz do professor já não está a mesma coisa, a umidade brasileira aqui chega a mais ou menos uns 10% na sombra, então está bem complicado, vez ou outra vou parar para beber água, mas é vida que segue. E eu comecei a ter um cuidado maior com as entrevistas que nós fazemos aqui no Psicologia Nova de algum tempo para cá, na verdade de alguns meses para cá. Temos 10 anos de experiência, mais de mil alunos, bem mais de mil alunos aprovados no Brasil inteiro e enfim, 30 mil alunos ao longo da nossa história. É muita coisa, é muita coisa mesmo. E eu tenho o prazer de chamar aqui a Rose, que passou no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, nós vamos falar sobre a expectativa dela ser chamada logo ou não, vamos ver se está dentro das vagas ou não, mas principalmente nós queremos conhecer como é que ela funciona. Boa noite, Rose, tudo bem com você? Olá, professor, boa noite. Espero aí que, apesar da garganta, você esteja bem. Fora garganta, está tudo tranquilo, graças a Deus. Me diga uma coisa, Rose, é muito estranho você conversar com o professor ao vivo? Não, não. É uma experiência nova, na verdade. Você imaginou que um dia nós realizaríamos essa entrevista? Olha, não. Na verdade, eu estava lembrando um pouco, eu acho que com relação ao concurso da Prefeitura, eu me lembro que assim que cheguei aqui no Belo Horizonte, em 2014, em 2014, enfim, logo nessa época eu prestei um concurso e encontrei psicologia nova. E na ocasião, eu acho que eu fui a primeira aluna de Belo Horizonte a pedir um curso seu quando tivesse um concurso da Prefeitura. E aí estamos aqui. Olha só, já temos uma história, então. Como é que você chegou até o Psicologia Nova? Conta aí. Olha, era um concurso, pesquisando, né? Era um concurso do INSS, que na época, acho que 2003 ou 2014, eu acho que você também estava começando aí a sua caminhada, eu pesquisando, você acho que não ofereceu um curso específico na ocasião para esse concurso do INSS, mas eu fiz um curso seu, e na época, assim, o meu otimismo incansável eram três vagas abrangendo Espírito Santo, São Paulo e Minas. Eu fiquei em 13º lugar. Claro que, por se tratar de um concurso nacional, eu sabia que a probabilidade de ser chamada era muito pequena, mas eu fiquei enormemente feliz, assim, e esse foi um encontro feliz na ocasião. E de lá para cá, você nos acompanha? Isso! E aí, eu fui... Logo em seguida, eu acho que um ano depois, eu fiz um concurso para o Hospital Metropolitano, mas você não oferecia cursos específicos aqui para mim. Eu lembro que na Ocadrema eu solicitei, enfim, você estava aguardando, esse concurso da Prefeitura nunca chegou, e aí, quando chegou, você embarcou com a gente, né? Inclusive, eu acho muito legal, assim, essa motivação incansável sua com relação aos alunos aí da Prefeitura, esse concurso, né, da Prefeitura da Câmara. Você falou motivação incansável, é? É, porque eu acho que foi uma trajetória muito cansativa, né? Foi. Assim, a minha experiência, para mim, pelo menos, eu acho que foi o concurso mais cansativo que eu fiz por conta do tempo, por conta da oferta bibliográfica um pouco fora da curva, né? Então, isso causou uma tensão muito grande. E, enfim, é complicado, porque foram quase seis meses, cinco meses, né? Eu já vinha, na verdade, de um processo desde, acho que, outubro. Eu estava estudando para um concurso de residência hospitalar, porque veio a pandemia, e eu, como a gente... a minha sogra é muito idosa, enfim, e eu trabalhava dentro do hospital, um hospital universitário aqui. Na ocasião, eu pedi exoneração, e aí fiquei meio a ver na vista. E aí apareceu esse concurso de residência. Eu fiz, só que na ocasião, eu acabei fazendo uma inscrição errada. Eu até pensei em não ir, porque, enfim... Era para a residência e para a especialização. Aí eu falei, ah, eu não vou fazer mais, porque não vou... Porque o meu objetivo era a residência. E aí eu acabei ficando em segundo lugar, mas a vaga eu não pude ocupar. E fiquei com a vaga de especialização. E um mês depois, surgiu o concurso da prefeitura, aí eu já vinha num processo de estudo, uma caminhada, assim. E eu acho que encontrar o curso focado, que foi Psicologia Nova, eu acho que foi a diferença. Porque um processo muito longo, muito cansativo. É verdade. E eu lembro que eu fiz uma live na época e falei, olha, quem entrar tem que entender que é mais ou menos como se fosse uma família, porque é muito intenso, é muita gente. Eu devia ter falado que é quase como uma assembleia de condomínio, que reúne lá todo mundo para conversar. Ainda bem que eu falei que era uma família, deu o mais certo. Vem cá, Rosi. Sim. Tu se formou quando e por que você decidiu fazer concurso público? Então, a minha trajetória toda, assim, eu me formei em 94. Onde? Onde foi? Na verdade, eu acho que nós somos os conterrâneos duplamente. Eu sou carioca e, na época, eu fiz na UFRN, sabe? Caraca! Que coisa boa! É, eu morei lá por 15 anos e a minha trajetória inicial foi lá. Arrepiei agora. Em 94, quando foi... Em 94, um pouco antes de eu me formar, eu fiz um concurso federal, que era para a EDPL. Fiquei em segundo lugar, mas, na época, o Fernando Henrique tinha assumido, suspendeu todas as contratações. Quebrou tudo! Enfim, naquela época, eu só tinha a expectativa. Mesmo que você passasse dentro de um número de pagas, eram duas pagas. É, acho que em 98 isso mudou, se não me falha a memória, que aí você... Acho que não sei se era o momento. Mas aí, se tivesse vaga para concurso, deveria ser provido e tal, enfim. Exatamente. Esse concurso, nunca ninguém foi chamado. O primeiro lugar foi para a Universidade Federal, porque podia fazer essa transferência, né? Enfim, e aí, eu não assumi, acho que quatro anos depois, eu fiz o meu terceiro concurso, mas aí eu já estava no interior de São Paulo, em Piracicaba, passei em segundo lugar. E aí, sim, começou a minha trajetória, na verdade, minha trajetória é SUS, né? Então, foi uma história muito bonita lá em Piracicaba, porque eu fiquei 15 anos, e o interior de São Paulo, eu acho que tem essa característica, assim, e para quem está começando, eu acho bacana, paga muito bem, né? Valoriza, assim... Isso em Piracicaba. E aí, eu trabalhei no CAPES AD, CAPES Infantil, e lá pelas tantas, já no quase último minuto, segundo tempo, eu me casei e vim para Belo Horizonte, isso em 2013. Logo em seguida, eu fiz um concurso, aí eu fui para a área hospitalar, na verdade, porque aí eu fiz um concurso para o Hospital Metropolitano, passei em quarto lugar, foi um processo bem bacana, assim, porque eles estavam montando o hospital, e eu trabalhei... Qual o nome do hospital? Bem rapidinho, desculpe, Rosi, qual que é o nome do hospital? É o Hospital Metropolitano, é doutor Célio de Castro. É um hospital meio diferenciado, assim, SUS, muito diferenciado, é uma realidade da estrutura física, enfim. E lá eu fiquei, acho que um ano e pouco, mas aí a carruagem já tinha andado bastante, eu queria um emprego de 30 horas, porque lá era 40 horas. Eu fiquei mais um tempo, acho que mais um ano, estudando, e aí veio um concurso para o Hospital Universitário Rizoleta. Nesse intervalo, eu fiquei meio decepcionada com, ah, eu vou mudar a diária. Fui fazer Enem para a enfermagem, passei e fui cursar. Só que nesse intervalo, o Hospital Rizoleta me convocou. E aí, assim, fala sempre mais alto a psicologia, né? Eu acho que é como uma amiga minha diz, é uma cachaçinha, assim, bicicleta. Porque é muito gratificante, né? Tem a questão, assim, é um processo difícil, trabalhar SUS é um processo difícil. Mas, assim, é bacana. Eu acho que, para mim, vale a pena. E aí, toda a minha trajetória é trajetória SUS. Aí eu fiquei, acho que um ano e meio, quase dois anos, veio a pandemia, e aí eu tive que pedir exoneração, enfim. E aí eu sou fruto da pandemia com relação a esse concurso da prefeitura. Porque eu já era da prefeitura, mas pedi exoneração, e logo veio, assim, acho que um ano e pouco depois, veio a abertura do concurso, enfim.